Peguei uma imagem de coelho que eu vou deixar disponível lá no blog e passei para um papel paraná. Vocês também podem usar o papelão caso vocês não tenham o papel paraná. Depois é só cortar e eu colei o EVA de glitter. Peguei algumas flores artificiais e colei nesse coelho. No verso eu colei uma fita de cetim para a gente poder pendurar esse coelho na decoração. Pode ser na porta ou em qualquer outro lugar que possa pendurar. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri